Acidentes de trabalho têm se tornado frequentes na cidade de Picos e o caso mais recente foi de um trabalhador de uma empresa de provedor de internet que caiu de um prédio na rua São Sebastião após sofrer uma descarga elétrica. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, após tomar conhecimento sobre o caso, realizou monitoramento através de orientações de como proceder em situações como esta. A gente foi até a empresa e já tem conhecimento de tudo o que aconteceu. É uma empresa que tem cuidado com os trabalhadores, tem o técnico de segurança do trabalho, oferece todos os equipamentos de proteção para o trabalhador. Então, na realidade, acredito que aconteceu uma fatalidade, uma coisa que estava fora do alcance de proteção que eles têm. Pelo menos foi o que foi relatado lá na empresa. Assim, que ele estava com todos os equipamentos que, até porque não aconteceu o pior, porque ele estava com os equipamentos. Estava com capacete, estava com a vestimenta adequada, de botas, de luva. Então, todos os equipamentos de proteção individual ele estava usando. Na realidade, eles não sabem dizer exatamente o porquê aconteceu o acidente. A situação fica ainda mais preocupante, porque só este mês, dois homens vieram a óbito por causa de acidentes de trabalho. O ideal é utilizar todos os equipamentos de segurança, os chamados EPIs, para realizar os serviços. E o Sereste é o órgão que realiza ações educativas para a prevenção de acidentes. A gente trabalha nessa linha de ações educativas, então nós colocamos o Sereste à disposição, não só à disposição dessa empresa, mas de todas as empresas que tiverem necessidade, nós estamos para dar apoio. Construções civis, serviços de instalação ou reparos de empresas públicas ou privadas, e até serviços em geral nas próprias residências, podem acontecer acidentes. E para cada situação, caso a vítima não receba a assistência necessária, o empregador pode ser penalizado. Qualquer trabalhador que tiver um problema na sua relação de emprego, pode nos procurar, que nós vamos aconselhá-lo, ensiná-lo a procurar os seus direitos. Outro dado preocupante é que no ano passado, só foi registrado oficialmente apenas um caso de acidente de trabalho em Picos. O Sereste busca incentivar a notificação de casos para dar uma melhor orientação aos trabalhadores. O Sereste, o trabalho dele, a partir da nova política de 2012, é exatamente a promoção e a prevenção da saúde. Nós trabalhamos atividades educativas nas empresas, estamos aqui também para fazer o acolhimento dos trabalhadores. Nós trabalhamos não só para os trabalhadores públicos, nós somos para todas as classes de trabalhadores, o público, o privado, o formal, o informal, o desempregado, então o trabalhador rural, todos os trabalhadores estão inseridos na política de saúde do trabalhador. Então, vamos lá, vamos lá.